Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus Pai Todo-Poderoso e chegamos a sexta-feira, 5 de março de 2021, trazendo mais uma reflexão. O arrependimento é o caminho para uma vida de paz. A Bíblia diz, agora arrependam-se das práticas do pecado diante de Deus, Pai, voltem-se dos maus caminhos para o Senhor Jesus Cristo, a fim de que Ele possa cancelar os pecados de vocês e mandar da presença do Senhor Deus tempos de maravilhas e alívio, de maravilhosas bênçãos e alívio, e enviar-lhes novamente o Senhor Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Atos capítulo 3, versículo 19 a 20. Escolhas a cada dia, podemos fazê-la, porém de forma responsável devemos fazê-la. Antes, reconheça o reino de Deus e a sua justiça, para não lhe trazer ou causar consequências desagradáveis. Vamos ler este ensino. E Jesus disse a Ina, um homem tinha dois filhos. Muitos pensam, olha lá, que viver longe de Deus será sempre maravilhoso. O filho mais moço, da parábola, ajuntou tudo que era seu e partiu. Ali viveu uma vida cheia de práticas do pecado e desperdiçou tudo o que tinha. Uma grande fome, olha, sobreveio naquele país e ele começou a passar necessidade. Em um trabalho, estava com muita fome, a ponto de querer comer a comida que oferecia aos porcos. Caindo em si, ele pensou, vou voltar para a casa de meu pai e dizer, pai, pequei contra Deus e pequei contra o Senhor e não mereço mais ser chamado seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Quando o rapaz ainda vinha de longe, depois de tomar essa decisão, o pai o avistou. E com muita compaixão do filho, correu e o abraçou e beijou. E o filho disse, pai, pequei contra Deus e pequei contra o Senhor. Não sou digno que me chames mais de filho. Mas o pai ordenou aos seus empregados, depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Também tragam e matem bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. Bem, ainda há esperança. Arrependa-se das práticas do pecado diante de Deus Pai e volte-se dos maus caminhos para o Senhor Jesus Cristo, Senhor e Salvador, que pode te perdoar. Vem para Jesus.